Agora a gente fala é de futebol aqui no Jornal da PAMP. Começamos com as notícias do Grêmio, que já está no Rio de Janeiro, onde amanhã enfrenta a equipe do Fluminense. Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Olha, e tem alguns jogadores gremistas que podem fazer a diferença lá na frente. Alguns nomes estão se destacando nesta temporada com a camisa tricolor. São eles, o goleador Lucas Barrios e o versátil Ramiro. O volante evoluiu muito dos últimos anos para cá aos olhos do treinador. Só em 2017, Ramiro chega à marca de seis gols na temporada. Agora jogando numa função mais avançada, quase com um meia pelo lado, eu tenho que estar fazendo isso. Tenho que estar tanto alimentando o pessoal da frente com passe, quanto também estar pisando na área para fazer os gols. Então, é trabalhado isso durante a semana, eu sei e procurei observar bastante os jogadores que faziam essa função para procurar aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade nessa posição e dar conta do recado. Já Lucas Barrios é o típico centroavante de área. Uma oportunidade é chance de gol nos pés do Paraguai. E diante do Fluminense, o atacante já deixou a marca. A gente sabe que por aí eu consegui fazer alguns gols contra a Fluminense, mas isso não quer dizer que amanhã eu vou fazer de novo. Qualquer companheiro que faz um gol amanhã vai ser muito importante porque a gente vem a buscar a classificação. Amanhã, até perdendo por um gol de diferença, o Grêmio se classifica. Mas com artilheiros como esses, uma derrota não está nos planos do grupo tricolor. Amém.